Olha, eu recebi um relatório hoje, foi até do Rafael Possic, amigo nosso, não sei se ele tá aqui na live hoje, mas eu vou mostrar pra vocês, pra vocês terem uma base de como as coisas estão, tá, na Europa. Então tem aqueles tontos que falam, ah, você falou que a Europa ia congelar, não congelou, e bababá, então tá, gente, então vamos ver uma coisa interessante. Olha esse gráfico da produção industrial da Alemanha, olha aí, então camarada, se você acha que as coisas estão indo bem pra Europa, boa sorte pra você, vocês acham que as coisas estão indo bem, boa sorte, porque a Alemanha, gente, é o sogro rico que sustenta toda aquela cambada, tá, toda aquela cambada da Europa é sustentada pelo alemão aí, é o Fritz, a Renata, né, Schultz, Wolf, eles que sustentam a Europa, olha aí, olha aí. Então se vocês acham que as coisas estão indo bem, aquele colega azul falando, não, não sei o que, tá tudo bem, tá tudo bem, e não sei o que, e bababá, olha aí, olha aí. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês, vocês tomem cuidado com uma coisa, um país morre, um império morre, uma sociedade morre, quando a economia vai embora, a matriz econômica da Alemanha era energia barata, era energia barata, isso acabou, isso não te pertence mais, eles estão estrangulando, tem, tá de um lado, os Estados Unidos empurrando a Europa pro abismo, a Rússia ajudando ela aí, e a China vindo pelo outro lado, a grande vítima da guerra da Ucrânia caminha pra ser a Europa, eu tô falando pra vocês. Vamos dar um like aí, pessoal, vamos ajudar o canal. Não, eu não acho que a Alemanha se liberta mais, não, sinceramente eu não acho. É, o Ginter, o Kurt, o Rick, a turma toda. Eu quero ver como é que vai ficar isso aí, gente. A gente cansou de falar, eu cansei de falar isso aqui, eu falei um bilhão de vezes, eu falei um bilhão de vezes, a matriz econômica do mundo é energia barata, se você tiver energia, antigamente era energia humana, gente. Você tinha escravo, você fazia as coisas, hoje não é mais. E o que é pior, é energia fóssil, essa que todo mundo combate, é ela que leva.